O Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilat, está discutindo uma importante questão para o setor. O tabelamento do frete que foi instituído por medida provisória após a greve dos caminhoneiros. Alexandre Guerra, presidente do Sindilat. Como se observa essa questão hoje? Como ela pode prejudicar o produtor e a indústria de laticínios aqui no Estado? Correto. Essa indústria provisória agora se transformou em lei e quando ela se transformou em lei foi dito que ela tem que surgir uma nova tabela. Isso que está sendo discutido lá em Brasília através da NTT, através dessa consulta pública. O que nós falamos é que nós somos contra tudo aquilo que tabela. Nós dependemos do livre mercado, livre negociação, que esta é a lei soberana que tem. Até porque não se faz necessário que a tabela de um serviço, enquanto que nós teríamos que criar tabela também para queijo, para um leite, para um iogurte. Quer dizer, não tem lógica tabelar as coisas aqui no Brasil. Nem o dólar é definido, é flutuante, então menos ainda algum tipo de serviço que seja tabelado. Até que nós tínhamos essa tabela que estava valendo, estava criando todo um passivo, uma insegurança jurídica para nossas indústrias, nós tínhamos fretes nossos que aumentavam de 20% a 100%, dependendo da região, dependendo do caminhão, dependendo do número de eixos, porque ele tinha distâncias, eixos e tipos de caminhões. Com frio, sem carga seca, então tudo isso também nos proporcionava uma insegurança, proporcionava um aumento de custo, que dá para dizer assim, como exemplo, um litro de leite daqui para São Paulo tinha um peso de 10% no frete. Com a tabela chegava a ter 20%. Então não tem margens, um setor sobrando, para pegar 20% daquilo que tu vende, 10% a mais para colocar em frete. Então em cima desses cenários é que nós nos manifestamos contrário ao que está sendo falado desse tabelamento. Que atitude deve ser tomada para tentar evitar, barrar ou minimizar esse impacto? Teve muitas indústrias nossas que começaram também a cotar. Umas delas até tem já uma espinha dorsal de seus caminhões, até porque trabalha com produto perecível, então ele tem que ter uma segurança toda desse transporte. Isso está movimentando e está fazendo com que essas nossas empresas pudessem estar buscando telinhas de crédito para poder adquirir caminhões para fazer o transporte daquilo que é rotineiro. Claro que aquilo que são esporádicos acaba sendo sempre feito contrato. Nós entendemos sempre que a melhor de tudo é que cada um fica focado naquilo que mais sabe fazer. Eu sei produzir produtos lácteos e fico focado no produtos lácteos. Quem é transportador faz só transporte. Mas a partir do momento que você gera um custo maior para um setor que não tem margem nenhuma sobrando, faz com que esse setor também pense em ter sua própria frota. Então, ao invés de ter só aquela espinha dorsal, passa a ter frota para transportar muito mais. Vai dar reflexos muito ruins para o setor de transporte, porque vai ficar muitos caminhoneiros autônomos fora, porque vai estar trabalhando com frota própria. E vai ter mais custos para as indústrias tendo de gerenciar mais essa conta. Claro que vai reduzir o custo do frete, mas é mais pessoas desfocadas dentro do setor. Então, nós não éramos a favor disso, mas se essa tabela, de fato, agora for reeditada, nós vamos estar incentivando ainda mais nossos associados a buscarem suas próprias frotas, porque não tem espaço e não tem margem para ninguém. Aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, o setor leiteiro vive uma crise, muitos produtores deixando a atividade de lado, migrando para outras atividades. Que dificuldades o setor vem enfrentando? Qual é o panorama do setor hoje no Estado? O setor lácteo do Brasil ainda tem que buscar uns crescimentos maiores para poder também ser um país exportador, como é na casa dos grãos, suínos, aves. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho, e o Rio Grande do Sul tem até demonstrado, porque hoje a nossa produção por animal ano é o dobro da média brasileira. São mais de 3 mil litros por ano, nós e o Brasil é 1.600. Então, tem o dobro da média brasileira. Então, já está sendo feito isso. Mas nós precisamos ainda mais fazer com que o produtor possa produzir mais por animal na média, mas por propriedade rural, para que quando eu possa ir lá coletar aquele leite, faça um frete para pegar mais leite, e não diluir um frete para um pouco volume de leite. Vou fazer o teste, faço um teste, tem um custo para um volume maior, e não para aquele volume pequeno. A indústria coloca escala, e o governo faça toda a simplificação necessária, principalmente da questão tributária, que nos gera um custo enorme. Então, a gente precisa ter esses cenários trabalhados, para que a gente possa, assim, ser competitivo, e pensar também para o mercado externo. Porque hoje nós somos um país importador de lácteos. Nós queremos nos transformar em exportadores? Sim. Mas para isso, nós temos que fazer todas essas lições de casa, para nós poder, de fato, se transformar, e ter condições de competir no mercado internacional. O sindicato acredita que o setor pode voltar a crescer depois de operações que detectaram fraudes, uma cadeia toda ficou abalada, questão de preços que fazem os produtores, principalmente os pequenos, largarem a atividade ou terem que complementar a renda. O senhor, o sindicato, acredita que isso pode ser revertido? Com certeza. Nós até demonstramos para o país, depois daquele episódio lá do leite, que nós vivemos, a indústria investiu pesado em laboratório, ela tem todo o leite dela captado, rastreado, então ela proporcionou uma segurança para o sistema. Hoje nós temos o leite no país, o mais fiscalizado do país. 40% dos testes em laboratórios oficiais credenciados é feito pela indústria gaúcha. Quase 40, tá? Mas se nós representamos 13% da produção total e fizemos quase 40% de todos os testes, porque significa que nós temos o leite mais monitorado e controlado. Consequentemente, nós temos o leite mais seguro. Então, em cima disso, nós estamos colhendo esses frutos daquele processo que foi importante para tirar foros não éticos, que não tem espaço para isso, porque essa é a concorrência desigual que existe. Então, isso nos serviu de base e nos deu toda essa segurança para poder estar afirmando aqui hoje. Então, e a questão de produtores estarem desistindo faz parte de um processo evolutivo. O mundo todo é assim. Se eu lhe der um exemplo, que há quatro anos atrás, quando eu assumi o sindicato, nós falávamos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em mais de 100 famílias, 100 mil famílias produzindo leite. Hoje, a gente fala em 65 mil famílias entregando leite para a indústria. Na Argentina, se falava em 12 mil. Hoje, é 9 mil e 600 famílias. Então, lá que tem uma produção de 2.500 litros dia por propriedade, diferente do que aqui, também reduziu e aumenta a produção. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, 173 litros média dia por família. É baixo. Claro que nós temos produtores produzindo 3 mil litros, 2 mil litros, sabe, dia. Tem, mas é 80% do leite é produzido por 20% dos produtores. Então, 80% dos produtores produzem 20% do leite. É muito baixa a produção desses 80% de produtores. Então, isso tem que fazer crescer. Ou tu cresce ou o natural está fora. Porque o consumidor mesmo, ele acaba selecionando. Porque ele volta para trás. É do mercado consumidor que se define os preços, voltando para a indústria e para o produtor. Se aquilo que o mercado consumidor determina que pode pagar, por nós estar inseridos em uma economia globalizada, volta para trás, e aquilo que a indústria repasse para o produtor não mantém na atividade, consequentemente, ela vai ser na atividade. Mas nós entendemos que tem espaço, sim, para crescer. Até porque está dito ali, nós reduzimos essas 20 mil famílias, mas aumentamos a produção por família. E a qualidade. E a qualidade. Então, é assim, é muito natural. Vamos crescer na produção, mas vai se concentrar ainda mais. Algo muito natural, algo muito comum em qualquer economia aberta e de livre negociações. Obrigada, presidente. Eu sou Elisa Malischewski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.